Aroca roubou a bola para a equipe do Santos, vai em velocidade para a Gabigol, invadiu o Pintor primeiro, perna esquerda, batalha, gol! Gol! Gol do Santos! Gabriel, o Gabigol, esperto, aroca no meio de campo, dentro do círculo central, a bola se apresentou, ele tomou, invadiu, deu dois passos com ela, enfiou com precisão a bola em profundidade, Gabriel deu um tapinha, botou na frente, o goleirão foi saindo, ele com a perna esquerda, bateu bonito, a bola subiu para pertinho do ângulo, para o gol, fica lindo! E na marca de 11 minutos e 40, etapa primeira de jogo, Gabriel estufa a rede do Criciúma no primeiro de maio! Estufa a rede, jogada pelo lado esquerdo, o belo passe do Aroca, o belo passe do Aroca, bola para o Gabriel, na ponta esquerda, ele chutou, um tirambaço, para o fundo do gol do goleiro Luiz, ele acertou o canto, belíssimo gol, o Gabigol é o Gabriel, ele que faz o seu oitavo jogo e seu terceiro gol, 1 a 0 Santos! Mais uma roupada de bola do Aroca, vai sair pelo lado direito, agarrado, puxado, chutado, 5 ou 6 faltas, ele sofreu, levou de vencida para a Gabriela na área, aqui com o Cardoso, ao segundo, mas pega! Gol! Gol do centro! Diego Cardoso, caminho da trinta! De novo o Aroca, jogada pelo meio, roubada de bola, velocidade, escapou de umas 5 ou 6 faltas, lançou na ponta direita, chegava e parecia o Gabriel ou o Lucas Lima, houve um cruzamento de primeiro, o Gabriel, já fez um golaço e botou o Diego Cardoso na cara do gol! Em diagonal, o Diego vinha por dentro, o goleirão saiu na entrada da pequena área, e teve estilo e categoria o Totózinho, na marca de 18 e 30, o Santos amplia, Diego Cardoso, estufa a rede do Criciúma! Vai lá, goleiro! Gustavo Tomazelli, o Santos faz o segundo! E faz uma belíssima jogada do Aroca pela ponta direita, ele invadiu, saiu de 5 ou 6 faltas, rolou para o Gabriel que tocou no meio, para o Diego Cardoso, livre, 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 ele deu um tapa, tapa fácil na bola, o Luiz nada pode fazer, é o segundo do Santos, é o jovem do Diego Cardoso, número 30 é o nome da fera, Santos 2, Criciúma, Nero! Tchau, tchau!